O que que eu falei aqui? Eu falei, pô, eu quero perguntar isso depois, uma história. Caralho, o que que era? Caralho, não sei. Que perguntaram, eu falei, ah, essa história... Ah, da Inês, ah, que o Danilo te mandou. Exatamente, o Danilo me mandou aqui essa história. Cadê aqui, cadê aqui? Ele mandou áudio, ele mandou o que, texto? Mandou texto aqui, ó. Meu Deus. Fala pra ele contar o dia que ele tava tomando banho, eu levei a Inês Brasil pelada até o chuveiro e tranquei a porta e deixei ele com ela. Ah, que bacana, muito obrigado, viu? Aí você vê que é um momento de terror, viu, velho? Um momento de terror, assim, desespero, pânico. São uns gritos que tu dá bem de dentro da alma, assim, sabe? Não! Sai, Inês! Foi assim. Foi um dia que era o programa de Natal. Esse programa inteiro foi um dia muito icônico, muito clássico do Agora é Tarde. Foi um programa especial de Natal que nunca foi ao ar, porque as coisas saíram do controle. Não sei se o Danilo falou desse dia aqui. Não, não. Era... Foi... Não sei se era a primeira vez, talvez a primeira vez que o Diguinho foi no programa. Não, não era a primeira vez. Ray Bianchi tava também. Ray Bianchi, Luísa Faisol, que era Mulheres Ricas, era do Mulheres Ricas. Inês Brasil, eu acho que era isso. E o Auei, Auei de Petrópolis. Aí, o que aconteceu? Já tava todo mundo bebendo pra caralho o que é de antes. A putaria no camarante tava frenética, mano. Aí Inês Brasil batendo ciririca assim, ó. Aqui, sentado no... Tava o palco aqui. E aí, o bastidor. Ela, graças a Deus, tudo é uma amizade. Aí, o que que tá acontecendo? Peito de fora. O Ray Bianchi começou a dar deitada nela assim. Uou! Auei chupando o peito da Inês Brasil. Eu, caralho. Eu tô vivendo na televisão. Finalmente! Finalmente! Quantos anos que eu nunca vi, putaria. Agora eu tô vendo a real aqui, porra. Clube do Bolinha. Então, já tava naquele clima antes de entrar no palco. Aí, quando entrou... Mano, o demônio já tava instaurado em todo mundo. Começou a beber, todo mundo bebendo. O programa rendendo lá. Aí, começou a guerra de comida. Um jogando comida no outro. Jogou garrafa de vidro no outro. Uma maluquice. Bom, terminou. Tava todo mundo bêbado. Aí, eu fui tomar banho. Tava sujo de comida, né? Teve guerra. Aí, o Inês Brasil já tava pelada de antes, né? Ela já tava pelada antes. Aí, o Danilo. Não sei quem foi. Só empurrou ela lá pra dentro. Eu já tava pelado. Aí, ela vem. Vamos foder, Murilinho. Vamos foder. E eu... Para, para, Inês. Para, para. Sério, para ela. Não, vem aqui. Vem aqui. Vamos foder. Vamos foder. E eu segurando assim. Meu pau, cara. Muito triste. Meu pau muito mole. Eu, mano. Se essa mulher vier... Cara, se ela vier... Ela vai querer chupar meu pau. Mandou nada. E a primeira vez eu vi uma... Uma vagina nela. E eu tinha aquela dúvida. Ai, o que... Caralho. E ela começava a gritar. Ela vem, vem, vem pra mamãe. Vem pra mamãe. Aí, eu comecei a gritar. É um grito de desespero. Não. Ficando rouco assim. E aí, eu consegui empurrar ela. Consegui empurrar ela. Tiraram ela de lá. E aí, ela foi tentar foder com outra pessoa lá no camarim. Mas foi um momento de muito desespero. Porque eu achei que ela ia transar comigo mesmo. Entendeu? Achei que ela ia transar com o meu pinto mole mesmo. E aí... Não sei, mano. Sentar na minha boca. Não sei. Alguma coisa... Alguma coisa até nebora se ela ia fazer. Que não ia apagar da minha mente. Porra. Graças a Deus. Alguém tirou ela de lá. É forte você ficar pelado. Cair nas brasas no mesmo ambiente. É um banheiro. E a gente ia fazer um reality. O cara tinha pensado. Era muito boa essa ideia. Fazer o de férias com a Inês Brasil. Ai, de férias com a Inês Brasil. E aí, todo mundo desesperado. Porque quando ela entra no ambiente, já fica tenso assim. Ela vai do nada, né? De Deus pra xereca. Pra foder. Pra você tá me ofendendo. Pra... Bota o pau dentro de mim. É muito legal você tá com ela, mas... Por um tempo limitado e de roupa. Chega, não sei o que falar. Pela... E aí, lo que saiu... Tchau, tchau.